Oi gente, tudo bem? Estou passando aqui no canal para agradecer os novos inscritos. Espero que você esteja gostando dos próximos vídeos. E... meu marido chegou. Pera aí. Quem é, amor? Estou gravando. Tá? Não, está tudo bem. Está tudo bem. Estou gravando, amor. Estou gravando. Meu marido, gente. Eu chego agora. Agora é só meia-noite, só. Deportância também. Estou ótima, graças a Deus. Estou com essa roupa de policial, ó. Assim. E, gente, gravei um vídeo, acho que foi ontem. Que medo. Fui lá no fundo sozinha, eu nunca sozinha. Ainda mais sexta-feira. Que medo. Medo, escuridão, escuridão. Escuridão total. Mas eu gosto de coisas assim, de terror. Não quando eu estou sozinha. Eu prefiro estar com uma pessoa me acompanhando. De preferência. Gente, estou gravando para o TikTok. Eu não sei se eu já falei. Agora, meu marido me interrompeu. Comecei a gravar. Eu não quero editar esse vídeo. Eu vou deixar ele assim, gente. Mas eu vou editar, porque eu estou com preguiça. Eu estou com um novo editor agora de... De vídeo. De vídeo. Todas as imperfeições da pele. É isso. Não vou editar esse vídeo. Deixá-lo assim. Na reteira. Sem corte. Acho que eu já mostrei essa peruca para vocês. Essa peruca tanto dá para deixar assim. Como dá para deixar assim. Olha para dentro. Ainda fica bonita. Não é linda. Parece um alcaimento. Parece um cabelo de verdade. E essa fantasia aqui é de policial. Mas aquelas bem baratinhas, sabe? Do braz. Bem baratinha. Essa peruca não. Essa peruca foi carinha mesmo. Porque ela é fibra. Ela é fibra orgânica. Que me dá para o cabelo. Também ela não embarassa. Você pode passar o dedo. Não embarassa. Estou com esse brinco de argola, gente. Aqui, olha. Está embarassando na minha peruca. E está machucando a minha unha. Porque é pesada. Olha. Tirei. Olha. Vou tirar o outro. Gente, eu não sei se eu falei já nesse vídeo. Porque eu fiz vários vídeos. Eu me vacinei ontem. Eu tomei a vacina Fiocruz. O abecante Fiocruz. Da AstraZeneca. Não sei nem o nome da vacina. Não tive reação nenhuma. Graças a Deus. Não tive dor de cabeça. Não tive vomitor. Não tive dor no corpo. A única coisa que está doendo um pouquinho é o meu braço. Porque furou, né? Claro. Óbvio. Gente, vacinem-se. Vacinem. As pessoas que vocês amam. Vacinem os seus pais. Quando chegar a vez, todo mundo se vacina. Porque essa doença é muito perigosa, gente. Perigosa mesmo. Fiquei com medo de tomar vacina. Fiquei com medo de tomar vacina. Exitei em não tomar. Exitei em não tomar. Mas, gente, tem que tomar. Tem que tomar. Não pode um da família não tomar e os outros tomarem, né? Tem que ficar todo mundo na vez. Cada um que toma a sua vacina. Não te agendei. Consegui agendar e consegui ontem mesmo tomar. E não tive nada. Não tive febre. Não tive nada, 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 nada. E a segunda dose é só... Gente, olha. Só dia 24 do 9, ó. A próxima dose dela é 24 do 9. Porque ela é mais forte. Então, ela demora mais pra tomar a segunda dose. Eu espero que eu também não tenha reação nenhuma. Não tive falta de apetite. Pelo contrário, como mesmo. Como bastante. Não atingi nada o meu apetite. Gente, eu vou continuar postando, viu? Os próximos vídeos vão ser de natureza. Quero fazer um vídeo na praia. A praia tá mais... Eu tô tirando as boceiras porque elas tão enroscando no turuco. Ah, eu já quero fazer vídeo na praia. Porque eu gosto bastante da praia. Só que é ruim levar o celular. Porque aí o celular pode molhar, né? É ruim ficar com o celular na areia. O meu já tá com som ruim. E, gente, é isso. Eu também passei pra... Pra dizer pra vocês... Paciem-se. Cuidem de quem vocês amam. E essa vacina é muito importante pra gente. E a gente conseguir tomar ela também é muito importante. Então, cuidem das pessoas que vocês amam. Minha mãe já se vacinou. Meu pai, meu marido, eu. Falta o meu filho. Logo chega a faixa etária dele se vacinar. E ele vai se vacinar sim. Em que for amarrado. Mas ele vai. Porque ele tá com medo. Como eu falei pra ele, filho, eu não tive reação nenhuma. Então, ele ficou mais tranquilo. Ele vai sim. E até pouco é ele. E é isso, gente. Não vou deixar esse vídeo muito longo, não. E espero que vocês gostem dos próximos vídeos. Quero agradecer os novos inscritos. E mandar beijo pra todos. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau.